E agora vamos falar da água. Salve a água. Na zona da mata, a população de Ubar ficou oito dias sem abastecimento. O prefeito decretou o estado de emergência. Lavar carros, calçadas, encher piscinas, por exemplo, agora são tarefas proibidas. O jeito é armazenar o que cai do céu, quando cai. Quando chove, a água que desce da calha é armazenada em uma piscina. Esta água é usada para regar as plantas, dar descarga e fazer a limpeza da casa de Nilson. O morador também guarda em galões a água potável que pegou em um poço artesiano. Moradores da região central de Ubar chegaram a ficar oito dias sem água. Devido a falta de água, o prefeito decretou situação de emergência. O cidadão que for flagrado lavando calçadas, vias públicas ou quaisquer áreas externas com água tratada pode ser multado. O abastecimento do município de 110 mil habitantes vem do rio Ubar e do ribeirão Peixoto Filho. Há 40 anos a Copasa tem essa concessão e se investiu muito pouco. E infelizmente, por falta de investimentos, nós estamos passando hoje, é claro, aliado a essa grande estiagem que atinge o Brasil inteiro. Segundo a Prefeitura, o contrato com a Copasa vence em fevereiro. Um novo plano municipal de águas foi apresentado à Câmara. Enquanto aguarda a aprovação do projeto, o prefeito busca soluções imediatas para o abastecimento. Nós baixamos um decreto de emergência. Esse decreto vai possibilitar a Copasa agir com mais agilidade na contratação de caminhões-pipas, perfuração de postos artesianos. Nós estamos buscando uma fonte alternativa. O plano coloca trazer água do rio dos Bagres, é um rio que é afluente do Chopotó, que fica a 18 quilômetros de Ubar, para que seja uma nova fonte e essa nova fonte possa atender o crescimento da cidade e o déficit que nós temos hoje. Obrigado. Obrigado.